Oi pessoal tudo bem com vocês vamos continuar aqui com o Onimusha né Opa dois notáveis Opa dois notáveis a coisa para cá não né fez caminhos então talvez para cá tá aberto é e e E aí só tem um E aí 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 eu alcançoo nós Ai Jesus do Noure nós e então agora tudo japonês Ai Isso também Meu Deus do céu Se eu vou voltar Nem fui lá dentro Não Vamos lá. Sai sempre no mesmo lugar? É mesmo? Sai sempre no mesmo lugar. Provavelmente deve ter alguma coisa ali. E o último está com ela. Se eu termino o vídeo aqui, eu nunca mais ia saber. E aí depois eu ia voltar pra jogar. Já ia esquecer. Vamos ter que lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Já resolvi o problema de seis. Açurra, hein? Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Não tem um lugar que dá pra subir aqui. Ah sim O que é que eu vou voltar para o topo? Oh! 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 Ah! Tô aumentando a bica da menina. Será que eu posso sair já daqui? Eu não entendi. Essa aqui que eu preciso não? Preciso de outra? Acho que essa aqui... Ah, sim. Achei que tinha que derrotar ela. Vou salvar porque eu não sou bobo. Não vou voltar pra vocês não, viu? Não vou voltar pra vocês. Até um puzzle ainda, né? Não vou voltar pra vocês. 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 mais tem mais é que vai ser português é o eletro ela deve estar aqui dentro então vamos salvar vou matar ela vai eu vou matar ela vai como bonita eu estou oh meu senhor nobunaga eu me cansado desde que você me deixou esperando agora vou jogar com você por um tempo muito longo você está pronto para mim? não é que ninguém quer jogar com uma coisa que você como você não é que você eu vou mostrar para você o que significa hiáááááááá eu sou chome o que eu acho? você acha que está tudo bem? tem daí ele o use Tchau. Tchau. Seria bom se eu acertasse ela. Tchau. 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 Meu Senhor. Não é um naga. Lá, não, não? Diga. Tchau. Não, não é. Estou nisso. Perseiroir. Neste. Não é umgo que há, então. Tchau. ... eu sei eu gosto que dá para me pegar né E aí E isso não dá para me pegar, galera. E aí, Zona. E aí, Zona. E aí, Zona. E aí, Zona. E aí, Zona.